Olá pessoal, está chegando hoje no canal da Ana Me Conhece, eu sou a Lisa Mori e estou me aprontando que eu vou levar a Alicia para a escola, né? Vamos levar a pacotinha para a escola, vou acordar daqui a pouquinho, cheguei agora, deixei o maridão no trabalho e começar o dia levando ela para a escola com os patins, patins não, com os esqui, hoje ela vai esquiar com a escola, estou falando alto, né? Vou acordá-la agorinha para poder ir para a escola. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fica por dentro dos próximos vídeos, deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe também a sua sugestão de vídeo, que para mim é muito importante saber o que vocês querem ver aqui no canal. Já deixei o papo lá no trabalho, voltei para casa porque a gente tem que ir com esses bagulhos aqui, então não tem como eu carregar isso até a escola. Tem, tem, né? Se tem, mas é preguiça, está nevando um pouco e para não ter que ir caminhando, carregando isso aí com a Alicia, vou levando ela de carro, deixei o maridão no trabalho para poder ficar com o carro e levar minha pacotinha para a escola. Hoje ela vai ficar na escola, na escola não, esquando com a escola, agora de 8 horas da manhã e eu vou buscar ela na escola hoje só 3 e meia da tarde. A gente sai de casa mais ou menos umas 7h40 para chegar com calma e tudo na escola, porque a dois minutinhos de carro eu estou na escola. Na verdade não chega nem a dois minutinhos de carro eu estou na escola. Aí eu trouxe aqui para casa porque estava lá no porão, né? Por quê? Deixei o papo lá, fui no porão e peguei os bagulhinhos da Alicia. Pediram para colocar o nome, então vou colocar o nome da Alicia aqui embaixo e acho que ali também, eu coloco ali no onde, coloco a mão, não sei, só não precisa no sapato, porque ela já vai estar com o sapato no pé. Vou aqui fazer o almoço, olha, eu não ia mostrar não, mas aí decidi mostrar para vocês o almocinho de hoje. Vamos assar eu o maridão, se sobrar vai ficar para a janta, para a Alicia jantar, que ela está com a escola, não vai vir almoçar como eu falei antes. Isso aqui é couve-flor, eu cozinhei, deixei um pouco al dente, aí eu coloquei creme, isso aqui é farinha de rosca, tá, gente? Pão ralado, né? Ralei meu pãozinho, coloquei aqui que eu uso pão ralado. Vocês conhecem mais com... No Brasil também a gente faz também com pão, né? Farinha de rosca. Aí aqui eu... Gente, passou do ponto, né? Mas aqui é assim. Passou do ponto, é uma linguiça, que está aí gregadinha, tadinha. E aqui é o arroz com espinafre. Meu Deus, olha como ficou. E a nossa salada de todo dia, né? Então esse vai ser o nosso almoço de hoje. Ah, esqueci de falar. Joguei agora um queijinho ralado, olha, em cima, para gratinar. Então isso vai ao forno por alguns minutinhos e fica uma delícia. Você vai fazer assim com o maridão. Aprendi com o maridão. Pronto. Já vou eu buscar maridão. Não que se apaga. Estou com a touca atrasada aí, coloquei na touca ao contrário, mas está bom. Me abandona. Ah, sei lá, esquece o nome disso aqui, mas vamos lá buscar maridão. Abra de César, amém. A Luciana não está em casa, eu acabei me atrasando com as coisas, como sempre. Estava adiantando as coisas para o trabalho amanhã e acabei me atrasando um pouco. Mas está no horário. Vou lá buscar o marido. Não que não preciso regular nada, porque já está tudo regulado. Então simbora. Vim aqui agora, baixar um pouco mais o rádio. Deixei já o maridão lá no... Está um pouco mais de luz aqui. Deixei lá o maridão já no trabalho. E... Deixei buscar a Alicia, né? Agora são uma hora. O maridão já no trabalho. E vou buscar a Alicia mais três e vinte. O meu dia hoje foi assim, pessoal. Dei o maridão para o trabalho. Voltei, acordei a Alicia, arrumei a Alicia, aprontei a Alicia. Aí pegamos os esquis, os batons, que é o... Não esqueci como que fala. O caninho que faz assim, né? Para esquiar. Peguei isso aí da Alicia, o sapato, tudo. E a gente foi para a escola. Ela já foi com o sapato. Ela não quis colocar o sapato lá não, como a gente faz com o papai. Ela já quis ir, já estou equipada. Aí lá, botou o capacete. As crianças tiveram que colocar máscara por causa do motorista do ônibus. Os pequenininhos, gente, seis anos, cinco, seis anos de máscara. Podem entrar no ônibus, mas para esquiar vão ficar sem máscara, tá? Foi só pelo moço lá, o... Como que fala? O motorista do ônibus. Então, a primeira vez que as crianças tiveram que colocar uma máscara em relação às coisas ligadas à escola. Então, foram lá para esquiar. Levei a Alicia, vim para casa, preparei o almoço. Mostrei para vocês aí. Nem mostrei o final aí do almoço. A preparação, como que ficou lá a minha couve-flor gratinada. Almoçamos. Não, acabei de fazer o almoço. Levei o maridão para o trabalho. Aí agora voltei. Para casa agora, limpar a cozinha, ajeitar as coisas. Que três e meio, eu tenho que buscar a Alicia. Eu vou buscar a Alicia e uma amiguinha dela. Porque a mãe não tem carro. Até a mamãe mora aqui perto de casa. Aí a menininha foi daqui até a escola com o sapato de esqui. E a mãe falou, como que ela nunca esquiou a primeira vez que ela vai? Então, quis que ela viesse já com a bota de esqui, o sapato de esqui para ela poder se acostumar. Mas, gente, daqui até a escola com o sapato de esqui é pesado, hein? É pesado. Ela nunca foi esquiar. A mãe dela também é suíça. O pai da menina também é suíça. Mas os pais não moram juntos, não. Os pais são separados. Aí eu conto a vida dos outros. Meu Deus. Mas, enfim... A mãe dela também é novinha. É a mãe mais nova da escola. Da classe do segundo ano do jardim, ela é a mãe mais nova. Do ano passado também, ela era a mais nova. Porque ela é novinha mesmo. Ela teve a neném com 16 anos. Olha, eu contando a vida dos outros. Segura a língua, Elisa. Mas, enfim... A menina é novinha. É uma das melhores amigas da Alicia. Às vezes ela vem aqui para poder ficar com a Alicia, para poder brincar. A mãe dela vai trabalhar. Às vezes não tem horário para poder voltar para casa. Não tem ninguém para ficar, né? Aí ela já pediu umas vezes para eu ficar. Também já fiquei com a menininha para ela. Ela também já ficou com a Alicia para mim umas vezes que eu precisei. Então é assim. A mamãe ajudou na outra. E eu nem me toquei. Até pedi desculpa a ela. Nem me toquei de avisar, né? Que eu iria pegar o carro para poder levar a Alicia. Porque eu também decidi pegar o carro ontem. Porque, na verdade, eu ia levar a Alicia com um sapato normal, né? De neve. E lá ia colocar o sapato da Alicia. Teve mãe que fez isso. Mas aí eu... Não sei o que deu na cabeça. Não, vou pegar o carro. O maridão falou. Insistiu. Eu pego o carro, pego o carro, pego o carro. Mas aí eu tinha que levar e lhe trazer, né? Mas não tem problema. Devei, peguei. Maridão. Maridão já fez chofé para mim tantas vezes, né? Uma vez na vida fazer chofé para o maridão. Não tem problema. Vou subir porque está escuro isso aqui, né, gente? Ó, a cara hoje é essa. Nem o pozinho para tirar esse brilho aqui, olha. Eu passei no rosto. Agora eu vou subir, limpar a cozinha. Passar um aspirador na casa. E ver se dá tempo ainda de eu limpar um banheiro. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Então, está aqui, gente, olha. Não consegui mostrar antes, né? Depois aqui, cozinhei um pouco al dente. Coloquei aqui no refratário com creme de leite. Joguei um pouco de pão ralado por cima, né? Farinha de rosca, farinha de panar, o que seja, em cima. Depois eu coloquei o queijo ralado. Então, fica essa delícia, olha. Creme, farinha de rosca, ou pão ralado. Coloquei pão ralado. E queijo ralado. Então, esse foi o nosso almoço. O arroz com espinafre. A salada acabou. A linguiça ficou seus pedaços aqui ainda. Então, esse foi o que sobrou para mim. Limpar essa cozinha, limpar esse fogão, né? Agora, vou lá buscar a Lícia nessa rola. Vou pegar ela e uma amiguinha dela, que mora aqui perto de casa. A mãe da menininha foi trabalhar. Aí, vou pegá-la e levar ela na casa dela, que o padrasto dela vai estar esperando. Eles não têm carro. Então, tem gente aqui, olha. Ok, gente. Vou entregar ela para o padrasto. Vou pegar aqui a chave. Vou pegar aqui no... Agora, eu pego a Lícia e depois eu pego o Pape. Vou pegar o Pape depois no trabalho. Coloco aqui o cinto. Não que eu dirigindo, gente, porque quem me acompanha sabe que eu... Quem me acompanha sabe que eu tirei a carteira para fazer um ano. Tem um ano que eu tenho a carteira. Então, não me sinto, assim, segura para poder ficar dirigindo e batendo papo, né? De fazer aquele dirigir-fala que as pessoas fazem, né? Mas quem faz são pilotos, né? Que já dirigem muitos anos e tudo. E eu tenho que me concentrar porque... Tem um ano que eu tirei minha carteira e não posso ficar cometendo falta, né? Mas tem um tempo para não ter nenhuma penalidade na carteira. Antes de estar tudo ok. E às vezes você cometer, né? Estacionar um lugar errado, ganhar uma multa. Por enquanto, eu não posso ter nenhuma penalidade. Cheguei aqui e o ônibus não chegou ainda. Faltam cinco minutos para poder tocar o sinal para as pessoas que não foram esquiar da escola. As outras classes. Os pais virem buscar. Mas, por enquanto, não tem nenhum pequenininho com esqui que chegou ainda não. Então, o ônibus ainda não chegou. Às vezes acontece isso. De atrasar um pouquinho por causa do trânsito. A criança esqueceu alguma coisa. Tem que ir lá, pegar, procurar. Teve um dia que quando eles foram para a piscina, a Alice esqueceu a bolsa com o material, né? Com o maior, com a toca de piscina, né? A toca de banho, tudo. Trouxe só a mochila. Eu tinha colocado duas bolsas. Uma mochila e a bolsa com os pertences dela, né? Para tomar banho, calcinha, tudo. A necessaire com as coisinhas. E essa bolsa ela esqueceu. Então, chegaram. Chegaram. Vou lá buscar a minha filha, gente. Mas, para concluir. Nesse dia que ela esqueceu, eu acho que eu contei um vídeo aí para vocês. Depois, no dia seguinte, o maridão foi lá buscar a bolsa. Então, tinham guardado tudo de lado para ela direitinho lá no clube, né? Da piscina. Olha, pessoal! Não falou. Olha, pessoal! Pra ser um vídeo de hoje. Eu sou a Alice, ela e... Tantala! Mami! E hoje você foi aonde? Esquiar! Com o quê? Depois que você viu... Esquiar! Isso! Foi com a escola esquiar. E agora, vamos chegar em casa. Deixamos sua amiguinha já em casa, né? Quem ficou em casa agora? Emma. Deixamos a Emma lá, né? E Emma, o que aconteceu com o esqui da Emma? Colocou o esqui. Com quem? Com outra pessoa, né? Nem sabe com quem. A professora ligou para uma mãe, porque sabia... Era que ela lembrava que tinha um esqui igual o da Emma. Só que a Emma é maior do que a Alice. Ela tem seis anos, só que ela tem uns cinco, seis centímetros a mais do que a Alice. A Emma é bem grande. O esqui da Emma vem aqui. E eu lembro que ela... Não era o mesmo esqui... Não lembra a cor do esqui, mas eu lembro que o esqui dela vinha aqui. O que ela estava vinha aqui, abaixo do peito. Então, ela trocou o esqui com algum amiguinho. Ou algum amiguinho trocou o esqui com ela. Trocaram lá o esqui. Pequeninho, pretinho. Ligou para uma mãe. Uma mãe veio. Não era a mãe para quem ela ligou. Estava tudo certinho o esqui que a mãe levou para casa. E o da Emma até agora não sabe qual é, não. Então, a mãe dela que vai ver isso depois com a professora, né? Fiquei lá 30 minutos esperando a resolução do esqui. E não sabe com quem ainda trocaram. Vai ver a mamãe dizer se a mãe marcar, né? Eu que não sou mãe. Quando eu ouvi, já falei, Emma, esse esqui não é seu. Porque eu lembro que o seu vinha aqui. Esse seu está aqui. E eu tinha comentado com a mãe dela. Esse esqui para a Emma está muito grande. Olha, é entendida, né? Mãe da Emma é suíça. Acostumada a esquiar. Era acostumada a esquiar. E alugou para a menina, né? Para a filha. Normalmente, o esqui, a gente mede até aqui. A Emma é criança e ela nunca colocou um esqui no pé. É a primeira vez que a Emma vai esquiar. Então, eu lembro que a Elissa, no início, a primeira vez que a Elissa foi esquiar, o esqui vinha aqui na Elissa. Agora já está aqui. E a Elissa, no primeiro dia que ela colocou o esqui no pé, ela tinha dificuldade de controlar o esqui, porque era grande para ela. E a Emma é que nunca colocou um esqui no pé. Com o esqui aqui também, eu lembrei logo da Elissa. As outras crianças não. Vi que o esqui estava normal, como o da Elissa. E o dela era o que vinha aqui. Porque normalmente, quando uma criança vai alugar um esqui, alguma coisa assim, eles medem o esqui até aqui na pessoa. Quando a gente foi, não... Não lembro. Ônibus. Ônibus. Vocês foram de ônibus, né? Sim, tudo. Tem quatro escolas que foram com a gente, quatro classes, que foram esquiar entre uma pessoa que vomitou dentro do ombro. Foram todo mundo do dois anos, do dois anos, Alissa? Sim, dava máscara, ele vômitou dentro do máscara, precisando de secular assim, ele trocou toda a roupa, ele pôde dentro da neve e colocou de novo, mas... Ah, o do... É, lenço umedecido. Precite qualquer lenço umedecido no nariz. Hein, filha? Então, a outra mãe, ele foi pra casa com um esqui maior e nem percebeu. Mas por quê? Foram as mães que alugaram os esquis. A Alissa, a gente não precisou alugar nada pra Alissa, porque a Alissa já tem. Claro. Então, alugou, não percebe, né? Não acredito que tenha sido isso. Eu só percebi porque de manhã... Mamãe, papai chegou. Eu falei com a mãe da Emma que o esqui não tava muito grande pra ela, não, que tava aqui. E a Emma nunca tinha esquiado. Eu vou subir, dar o lanche da Alissa de 4 horas da tarde, o lanchinho dela. E depois, 5 horas, eu vou buscar o papi com a Alissa, né, Alissa? Agora? Não, depois do lanche, 5 horas, a gente vai buscar o papi no trabalho. Tá, tá bom. Então, vamos lá seguir no nosso dia. E amanhã a gente vai trabalhar, vai pegar o trem amanhã. Tchau. E amanhã a gente vai fazer o papi no trabalho. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de colocar o dedinho assim, então beijo, tchau. Eu estou no Instagram, arroba alisamore, vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Não esquece de colocar dentro de um assim.